Pessoal, nós vamos tirar dúvida aqui, tá? Com muitos comentários, muita gente aí sem saber, né? Sem uma orientação com relação ao auxílio-doença acidentário, né? Como é que funciona esse benefício? O que é esse benefício? Vocês sabem, né? Que o auxílio-doença é um dos benefícios mais negados no INSS e na Justiça, né? Não é à toa, né, pessoal? Quando a pessoa se machuca, ela não vai direto pro INSS pedindo uma aposentadoria por invalidez. Ela vai passar primeiro pelo auxílio-doença. Isso não quer dizer que pro perito, né, aposentar precisa estar de auxílio-doença. Na primeira perícia, né? Casos assim, que acontecem um em um milhão, de um perito do INSS no primeiro pedido, né? Ele constatar que aquele segurado está numa condição que ele não vai ter por exemplo, uma recuperação nem mandando pra reabilitação profissional nem ficando um período de auxílio-doença e ele tem que ser aposentado por invalidez. É muito difícil isso acontecer. Não é impossível. uma chance em um milhão, mas existe a chance, tá? Benefício de incapacidade, né, temporário ele é muito visado, por quê? Porque hoje você consegue o benefício sem mesmo passar por perícia presencial. Por que que o INSS está fazendo isso? Pra diminuir as filas. Segundo eles, né, tem um milhão e oitocentos mil pedidos dentro do INSS em análise, né? Juntando aí requerimentos, reabilitação profissional, juntando pedidos de prorrogação. Então, pra diminuir essas filas, eles estão acelerando a entrega do pedido de auxílio-doença sem perícia, tá? Existem exceções, tá, pessoal? Eles vão levar esse método aí até abril, eles estão falando, né? Com relação à prorrogação também que mudou agora, no máximo, a cada 30 dias que você recebe o benefício, 15 dias antes do prazo, se você precisar de mais um período, você tem que ficar pedindo a cada 30 dias aí uma prorrogação do benefício, né? Isso vai até abril. Já me perguntaram aqui o que será que vai acontecer depois de abril. Eu não sou guru, eu não tenho bola de cristal, mas eu acredito pela experiência que eu tenho dentro do INSS que esses segurados que conseguiram sem perícia o benefício, eles vão começar a ser chamados para uma avaliação presencial, né? Isso se ainda houver perícia presencial, que nós também já confirmamos em outros vídeos aí, a tela é perícia, né? Vai ser aquela perícia online feita, né, pelo perito através de uma câmera, que é que nem eu estou trazendo aqui conteúdos para vocês. Bom, o auxílio acidentário, ele é concedido para segurados que sofreram acidente de trabalho ou adquiriram uma doença ocupacional, tá? Se você contraiu a doença e suspeita que ela ocorreu devido ao ambiente ou as más condições de trabalho que você é obrigado a enfrentar para realizar suas funções, é possível sim que seja uma doença ocupacional. Nesse caso, tá? Se essa enfermidade lhe incapacitar para o trabalho, você tem direito a se afastar e receber um tratamento, tá? Por isso, é necessário que você solicite o auxílio acidentário. Tem uma briga muito grande, pessoal. Quem desconhece, né? Muitas vezes, leis, quem desconhece o INSS não sabe. Muitas vezes, a doença, ela é causada e sim, por causa da profissão, né? Por um má ambiente de trabalho, pela falta, por exemplo, de um equipamento de segurança, a exposição, né? Desse segurado a um ambiente, por exemplo, que tenha contágio de vírus ou, por exemplo, que ele vá respirar produtos químicos. O que a empresa faz nesse caso, né? A empresa, ela tem que ser responsabilizada por isso, né? Uma empresa que tem essas condições de trabalho e esse funcionário, ele deve estar totalmente protegido, seguro, para evitar esse tipo de coisa. Quando acontece, a empresa, não, não, não foi aqui, não. E ela coloca um batalhão, né? De advogados, né? Não quer emitir, por exemplo, a CATE, né? Que a CATE é o comunicado de acidente de trabalho. É diferente do auxílio doença comum, vocês estão vendo, né? Nós estamos falando do auxílio doença acidentário. O auxílio doença comum, ele não tem CATE, tá? Ele não tem CATE. Você é encaminhado, você passa no médico, 15 dias de afastamento, a partir do 16º dia, você passa a ter responsabilidade aí do INSS. Já o auxílio acidentário, é emitido a CATE, que é um comunicado de acidente de trabalho. Nesses casos, esse segurado, ele tem todo o direito garantido, tá? O que impede, muitas vezes, de você receber o auxílio doença, é, por exemplo, se essa lesão que você teve, também é uma das jogadas que as empresas usam. A lesão que você teve, você, por exemplo, já existia o problema, antes de você contribuir com o INSS, antes de você começar a fazer as suas primeiras contribuições, o que acontece? Isso não lhe dá direito ao benefício, a empresa alega isso, não. Por exemplo, ele já tinha esse problema de saúde antes de entrar na empresa, mas existem casos que acaba acontecendo um agravamento, por exemplo, da doença, exatamente pelo trabalho da pessoa, e, nesses casos, existem exceções, sim, tá? Que são reconhecidas. A pessoa poderia ter, por exemplo, um problema respiratório, antes de contribuir com o INSS, mas ela entrou numa empresa que tem produto químico. A empresa não forneceu a segurança necessária para essa pessoa. E essa doença que já existia antes da pessoa estar na empresa como funcionário, ela teve um agravamento devido à função que essa pessoa está exercendo. então a empresa tem responsabilidade, né? Isso é a lei, né? Então, o que acontece? A empresa vai brigar falando que não, de jeito nenhum, eles não têm culpa de nada. O pedido, ele pode ser feito nesses casos se houver agravamento da condição. O benefício também não é concedido para quem, por exemplo, foi preso em regime fechado, tá? O que precisa ter direito para o auxílio-doença, né? Bom, você tem que agendar uma perícia, né? Pode ser feito aí pelo portal, meu INSS, hoje, né? Até abril, pelo menos, não precisa fazer esse agendamento. Você tem que enviar toda a documentação sua, né? Comprovantes, por exemplo, de residência, laudos médicos, histórico cirúrgico, receituários médicos, tudo comprovando, né? Nesse laudo médico, inclusive, o CID da doença que você está, um histórico do que aconteceu, da sua incapacidade, o que está provocando em você, tudo isso é muito importante para você conseguir conquistar o auxílio-doença, tá? Agora, para você comprovar, por exemplo, a doença ocupacional, é necessário você passar para a perícia médica, tá? Se aprovado, você vai receber diretamente do INSS o auxílio-doença acidentário até, por exemplo, a sua recuperação e quando você, por exemplo, se recuperou, volta à empresa, você tem estabilidade ainda de 12 meses, tá? O INSS, ele assegura, né? Para esse segurado, essa estabilidade, mas também, o que acontece? Se se estender por um período longo e não está tendo, por exemplo, uma melhora, em vez do perito ir da alta e mandar você de volta para a empresa, eles encaminham você para a reabilitação profissional, tá? Agora, a reabilitação profissional, ela pode ser enviado, inviável, né? O segurado, ele continuar com o problema, não ter condições nenhuma de recuperação, aí, nesses casos, o que acontece? Ele sai da recuperação, da reabilitação profissional e continua recebendo o auxílio-doença acidentário, tá? O auxílio-doença acidentário, ele dá direito a alguma indenização com relação à empresa? Sim, dá direito, sim, se você comprovar como nós estávamos falando, que a doença ou a incapacidade, né, de um acidente, ela foi causada por negligência, imperícia, falta de equipamentos, de segurança, com relação à responsabilidade da empresa, assim, você pode, inclusive, receber um bom dinheiro de indenização e caso você tenha perdido um membro, ainda, dependendo da situação, você pode se aposentar por invalidez, tá? É o que eu falei, né? Você precisa estar preparado numa situação como essa porque vai vir um batalhão de advogados. E a responsabilidade do INSS? Você, por exemplo, tem direito ao auxílio-doença acidentário, está com toda a documentação, o INSS nega, te dá alta, uma alta indevida, o que que acontece? O INSS também, ele pode ser processado? Pode, pessoal. O INSS, nós já falamos também, ele não é livre, tá, de processo. Você pode, inclusive, processar o INSS e o perito, tá? O perito também tem responsabilidade, ele é um médico, ele tem que ter ética médica, não é assim, simplesmente, ele chegou de mau humor e ele vai tratando todo mundo de qualquer jeito, dando alta para todo mundo, não é assim, não, existe responsabilidade. Você, num caso, por exemplo, uma situação que coloca em risco a alimentação da sua família, as suas contas, você ter um prejuízo financeiro, emocional, devido à irresponsabilidade, à demora do INSS, ou mesmo, né, o destrato de um perito, né, o mau trabalho exercido por um perito, você pode. É claro que tem que ter provas, né, pessoal? Na justiça, quando você entra na justiça, não adianta você sentar na frente do juiz e contar uma história, o juiz vai perguntar para você, tudo bem, você tem razão, e cadê a papelada que você tem aí para comprovar tudo isso? Ah, doutor, eu não tenho papel, eu não tenho como comprovar, foi só de boca. Ninguém vai conseguir uma causa na justiça dessa maneira. Tudo isso deve estar documentado em vídeo, um áudio, qualquer coisa que você tenha para comprovar, tá? Outra coisa, o auxílio doença acidentário, ele é cumulativo, por exemplo, se você aposentar por invalidez, você teve uma perda de um membro dentro da empresa, você continua recebendo o auxílio acidentário e é aposentadoria por invalidez? Não, pessoal. A partir do momento que você é aposentado por invalidez, cessa, tá, o auxílio doença acidentário. E outra coisa, o seu contrato de trabalho, ele não é rescindido, ele fica suspenso, tá? Os direitos que você tem ali, muita gente, inclusive, às vezes, tem tanto tempo de empresa, tem um bom dinheiro de rescisão, tem muita coisa para receber e não consegue, né, porque foi aposentado por invalidez e esse contrato de trabalho, ele fica suspenso, né, e tem gente que até desiste de receber a aposentadoria por invalidez exatamente por isso, né? Muitos também porque passam a receber 60% daquilo que recebiam antes, né? Inclusive, nós estamos esperando aí uma decisão agora do Supremo Tribunal Federal para estar julgando se é constitucional ou inconstitucional, né? Depois da reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria por invalidez passar a pagar somente 60% para um segurado e antes da reforma se passava de 90% a 95%, né? Então, tá se esperando um julgamento com relação a isso. Nós estamos aguardando para trazer aqui qualquer atualização para todos vocês, tá? Outra coisa que, por exemplo, não precisa ficar aguardando, né, no caso, se você entrar numa empresa, mesmo que você ainda não tenha carência, né, que são os 12 meses de contribuição, são doenças, né, listadas pelo INSS, Ministério do Trabalho e Justiça. Nós temos vídeos aqui no canal, nós falamos, né, doenças que podem aposentar, não quer dizer que a doença, você tem a doença, você vai se aposentar, o que vai fazer você aposentar, é claro, é a incapacidade, é o grau de doença, né, da doença, o que ela está te causando, não é simplesmente você ter a doença que lhe dá direito à aposentadoria, é a tuberculose ativa, rancenias, alienação mental, a neoplausia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, uma cardiopatia grave, mal de Parkinson, né, depressão, lúpus, ansiedade, tentativa de suicídio, essas entraram, essas últimas, entraram agora nessa lista, mas elas dão exceção para o segurado, né, independente do tempo que ele tenha de empresa ou de contribuição, ele está livre da carência, tá, se você tiver um dia de trabalho e contrair uma doença como essa, você já tem direito a benefício do INSS, para vocês verem como informações como essa é muito importante, que muita gente não sabe, né, muita gente fica na dúvida, principalmente quando é acidentário o auxílio-doença ou quando ele é um auxílio-doença comum, as perdas, os cálculos, os direitos são bem diferentes, tá pessoal, então cuidado, para você que está trabalhando, tá, a empresa vai fazer de tudo para falar que não, que ela não tem responsabilidade, nesses casos é bom você ter um advogado, guardar sempre toda a papelada, porque é necessário para você comprovar que você adquiriu a doença ou o acidente foi dentro da empresa, tá bom, meu amigo e minha amiga, estão chegando aqui pela primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha sido importante, tirou dúvidas, esclareceu, trouxe um conhecimento valioso, tá, gostou, dá um like, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar atualizado com os nossos novos conteúdos, meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, eu sempre agradeço, né, começamos a semana, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.